MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Estamos aqui então, pessoal, iniciando por meio deste vídeo a nossa quarta temporada da série Sobrevivência Insana e eu decidi mudar de servidor novamente. Eu vim aqui para o Top GTA International em vista que veio vários updates super fodas que adicionaram um monte de novidades aqui, tá? Com isso, porém, eu estou com uma roupa diferente e estou até com o rosto um pouco mais diferente. Tudo camufladão, eu fiz aqui, para a gente andar aí no meio do mato e não ser encontrado por ninguém. Então, dentre as novidades que veio, tá? Veio várias roupas e rostos novos para customização. Essas daqui que eu estou usando são novidades, tá? Tanto as calças quanto a bota, camiseta, boné, rosto. Também é possível agora andar agachado, ou seja, melhor dizendo, rastejando no chão, tá? Clicando o botão L, a gente se deita no chão e com o W a gente anda para frente, com o S para trás, com o A para o lado esquerdo, D direito e etc. Desta forma, tem até como se fingir de morto, olha só que foda. Se eu encontrar alguém aí, então, que estiver muito bem equipado, vou me fingir de morto aqui para não morrer, né? E também é possível virar zumbi agora, galera. Se a gente morre por um zumbi, a gente acaba ficando zumbificado, acaba virando um zumbi também. Então, se caso eu morrer aí na série, tá? Eu vou gravar aí como que é jogar de zumbi, porque eu nunca joguei de zumbi, então quero ver como é que é isso. Ó, tem uma casinha aqui. Será que tem loot? Tem uma arma ali no chão, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que é um loot aquilo ali? Vamos ver. Ah, não, não é. Eles fazem essas casinhas aqui, eu já disse umas 500 mil vezes, né? Esses mapas novos, mas não tem como lootear. Tristeza, cara. Bom, acho que eu me buguei aqui, hein? Não. Ah, eu consegui sair. E aqui é a porta dos fundos da casinha. Como vocês sabem, né? Vou começar então aqui a lootear. Vamos ver se encontrou alguma coisa de útil. Bom, não tem nada. E tá tudo em português. Não, esses caras são muito fones, esses russos. Eles conseguem, tipo, fazer um script que... Quando a gente entra no servidor, reconheça da onde que é o IP. E deles já jogam aí a tradução certinha pra nossa linguagem. Esses caras são muito foda, mano. E como vocês estão acostumados já, né? Sempre no começo aí da série de sobrevivência insana. Eu rondo todos os lugares do mapa à procura de loot. À procura de itens. Pra mim ficar bem equipado. Tá? Bom, já tô com uma faquinha aqui que eu encontrei ali atrás. Não sei se é preciso pra poder tá abrindo aí as comidas enlatadas. Peguei só pra garantir mesmo, né? Que a gente tem então alguma coisa aí... Pra tá se defendendo dos zumbis e pra tá também conseguindo abrir as comidas enlatadas caso necessário. Aqui na frente eu tenho uma cidade. Tem 27 pessoas no servidor. Não, 26 agora. Foi eu falar que tinha 27 e foi pra 26. Agora subiu pra 27 de novo. E também tem como ver ali a nacionalidade agora, ó. Aparece ali 12. Não sei o que é o 12 ali, se é o id, né? Do lado BR, que é a nacionalidade. Número de murders, tempo vivo, FPS, ping. Isso daí já era normal, né? Eita, ali na frente tem um zumbi. E eu vi que os zumbis agora estão muito mais fortes. Então tem que tomar um cuidado ainda mais com esses zumbis aí. Fortões. Os zumbis marombenses aí. Parece que eles tinham de 2 a 3k de blood por soco, cara. Então esses bichos aí estão muito... Muito overpowered. E os loots estão difíceis de encontrar, hein, cara? Tá louco sem encontrar essa faca por enquanto. A gente já rondou bem o mapa até, hein? Ó, o zumbi tá dançando um crel ali. As texturas do chão também mudaram. Ainda bem que não tá dando lag, cara. Não sei como é que eles conseguem fazer isso também. Os caras mudam GTA pra cacete. Colocam um monte de coisa nova e não tá dando tanto lag. Ó, encontramos aqui o Rider. O cara fez uma skin parecida com a do Rider. Vamos vestir aqui a mochilinha. O que que tu tem pra mim aqui? Magic Kit, cara. Nossa, até fodão, hein. Medaço da soda também aqui. Agora tudo que te pertencia agora é meu. Mas como que ele morreu, hein? Eis a questão. Eu só tinha uma faca. O que que é isso daqui? Trapos, pé de cabra, né? Aqueles trapos ali pra fazer molotov, que eu tô ligado. Acho que eu finalmente aprendi a fazer molotov. Uns inscritos aí me ajudaram. Em um último vídeo que eu gravei aqui. E me ensinaram como é que se fazia. Muito obrigado então a quem me ensinou. Ó, aqui tem um ônibuzão. Não tem como ver. Ah, tem só quando entrar dentro do veículo, né? Ver o gear. Tudo vazio. O pessoal já passou por aqui, mano. Tá louco. Esses caras são ligeiros. Mesmo tendo pouca pessoa no server, os caras já... Já limpam tudo. Olha que legal. Eu desequipei a faca, ela fica ali na minha cintura, ó. Que foda, mano. Vamos ver. Vamos dar uma limpa nessa cidade aqui. Na verdade, vamos pegar o que sobrou, porque o pessoal já deu uma limpa. Opa! Ah, não é melhor, não é melhor. Só a skin que era um pouquinho mais chamativa, mas não é melhor que a nossa hélice, não. Cuidar os prédios. Não tem ninguém em cima dos prédios. Às vezes tem uns caras camperando, né? Só esperando alguém aparecer pra eles matar. E como vocês sabem, a série de sobrevivência insana, o foco aqui, o objetivo, é sobreviver, tá? Então, às vezes vai ser necessário correr, fugir. Mas, claro, se eu estiver com uma arma, estiver bem equipado pra uma luta, é claro que eu nunca vou me escapar de uma boa luta, tá? Mas, no início aqui, por enquanto, a gente não tem nada. Então, o mais sabe-se fazer é escapar, se caso a gente encontrar alguém. Já aumentei bastante o som do jogo também. Pra se caso eu ouvir alguma corrida, ou algo um pouco mais estranho, eu já posso saber que tem alguém perto de mim. Eita, já fiz bosta aqui também. Ai, ai. Eita, zumbi aqui, ó. Caralho. Acho que eles são meio burris, não consegui pular aqui. Mais zumbis ali. Cacilda, hein? Puta que pariu, eu tô fudido. Corre, 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 corre. Ainda bem que eles não são muito espertos. Consegui despistar. Opa, tem um corpo aqui. O que que tu tinha? Só a comida também. Mapa. Hum, isso aqui pode me ser útil. Ah, comida e bebida. Agora eu tô... Tô de boas. Tô com bastante coisa. Tem como entrar aqui dentro? Ah, não tem. Caceta, hein? Esses zumbis são rápidos mesmo. Tô vendo que esses zumbis aqui vão ser um problema pra nós. E por enquanto eu vou evitar ir pra cidade grande, porque não possuo uma arma ainda. Tô só com uma faca. Então é melhor ficar nessas cidadezinhas aqui do interior, que não tem tanta gente. Quanto nas cidades grandes. Tá, pessoal? Será que tem alguma coisa nesse poço aqui? É só zumbi mesmo, né? Pra me ferrar. Eita. O loot que é bom não tem. Tem uma escadinha. Dá pra subir em cima do prédio pra pôr aquela escadinha. Mas não é isso que me interessa. Pois é, não achamos quase nada naquela cidade ali. Os loot tão pobres, hein? Mas vamos continuar aí. Que alguma coisa a gente acha. Eu nem vou nesses mapas novos, tá? Que eles colocam, porque nunca tem loot. Ah, dá até uma raiva. Baixar 500 MB, sendo acho que uns 250 ou mais só de mapa. Pra não ter nada naquelas porra, tá? Só pra enfeitar mesmo. Ah, é. Esses caras são foda. Bom, eu acho que eu já vou encerrando então o primeiro episódio por aqui, tá? Pra não deixar o vídeo muito extenso. Porque eu não quero que os vídeos fiquem muito extensos, tá? Só vou ver essa casa aqui porque ela é bem diferente. Não é um mapa criado do zero. É só uma casinha posta aqui. Então talvez tenha alguma coisa. Vamos ver. Parece que tem lenha aqui no chão, ó. É, aqui tem, ó. Lenha. Vamos entrar aqui. Colocar só um loot. Bom, então acho que é isso daí, patriarcas. Espero que vocês tenham gostado aí de eu ter iniciado uma quarta temporada da série sobre a vivência insana. Eu só iniciei ela porque muitos de vocês estavam pedindo, estavam perguntando o que tinha acontecido com a série, por que que eu não tava voltando, por que que eu não tava fazendo uma nova temporada. E eu não tava fazendo, pessoal, porque eu tava esperando vocês pedirem mesmo, tá ligado? Eu sou meio chato. Eu espero vocês pedirem pra mim começar o negócio. Então é isso daí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí no campo dos comentários. Comentem o que acharam. E se a série vai ser foda também, comentem aí, tá? Deixem o like de vocês e os seus favoritos pra me ajudar e me motivar a cada vez mais estar trazendo vídeos de imitado de Izzy pra vocês, dentre outros vídeos. Muito obrigado a todos. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, tá? Não esqueçam de baixar aí também a extensão, o aplicativo pro Mozilla Firefox e Google Chrome. Ela pesa mais ou menos 2 MB, só vocês baixam em questão de segundos. E ela avisa a todos vocês, assim como eu posto um vídeo novo, sem necessariamente estar, tá? No YouTube. Beleza? Então é isso daí. Até mais. Um grande abraço e fui!